Nos últimos anos, São Luís cresceu rapidamente. Está a olhos vistos. No bairro do Renascença, área nobre da cidade, a especulação imobiliária impulsionou a verticalização e agora o que vemos são prédios para todos os lados. Prédios e carros também. É a comprovação do inchaço da zona urbana da capital maranhense. Essa crescente ocupação do solo de São Luís despertou a atenção de autoridades para discutir com a sociedade sobre os processos técnicos e legais da revisão da lei de zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo. A lei de zoneamento trata do dia a dia do cidadão, ou seja, o que diz que do lado da sua casa tem um edifício de 15 pavimentos ou não tem, se na sua frente tem um bar, se na sua frente tem uma casa noturna, se na sua frente tem um açougue, é aqui que se decide, ou seja, é na lei de zoneamento. O encontro reuniu promotoria de justiça do meio ambiente, Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, além de profissionais que trabalham com a preservação e defesa do meio ambiente. Este é o primeiro de oito debates que devem acontecer ainda este ano em São Luís. Durante os encontros, o município deve apresentar ainda um novo projeto de lei de zoneamento, parcelamento e ocupação do solo, que não é atualizado há 23 anos. Então, tanto a Prefeitura, quanto o Ministério Público, quanto a Academia, e a sociedade civil organizada, estão prontos para abrir um amplo debate sobre essa lei. A indigência faz parte da obrigatoriedade da revisão da lei. Ela é um dos princípios básicos que norteia o atual plano diretor, em que você tem que abrir discussões para a sociedade civil organizada.